...carregadinha de dialetos de ternura e desde que começou a cantar tem sido um entroncamento sem fim de espetáculos por todo o país. Oh, 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 hoje Maria Leal está aqui, só para ti. Eu vou ficar aqui. Oh, 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 hoje Maria Leal é aqui, só para ti. Oh, 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 hoje Maria Leal é aqui, só para ti. Essa mente é proibido, entrar no teu olhar. Foram coisas nesse trilho que me deixaram a pensar. Frega e proibida, entroncamento sem fim. Restos sucessivos que sobrarem para mim. Dialetos de ternura foram mais que eu para milhões e minutos de história incriminável e sem fim. Travagância nos teus olhos, quando eu olho por pinta a porta fechada, numa tela sem as ilusões. Oh, 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 hoje Maria Leal é aqui, só para ti. Oh, 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 hoje Maria Leal é aqui, só para ti. Essa mente é proibido, entrar no teu olhar. Foram coisas nesse trilho que me deixaram a pensar. Estrada proibida, entroncamento sem fim. Restos sucessivos que sobrarem para mim. Dialetos de ternura foram mais que para milhões e minutos de história incriminável e sem fim. Travagância nos teus olhos, quando eu olho por pinta a porta fechada, numa tela sem as ilusões. Oh, 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 hoje Maria Leal é aqui, só para ti. Oh, 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 hoje Maria Leal é aqui, só para ti. Oh, 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 oh. uma carreira dessas, é porque na verdade não entrou na quinta, mas há quem diga que canta com uma bezerra desmamada desculpe, não sou eu que digo mas tem um rebanho de fãs portanto, espetáculos, 90 espetáculos ali eu. 90, mais um bocadinho foram mais um bocadinho, mais um bocadinho sim aqueles que eu também não publiquei, não apostei ontem, estive a ler tudo vai lançar, ah, vai lançar um disco vou lançar o CD, já era para ser lançado está para breve, está para breve não podemos esperar, nem podemos esperar claro que sim, claro que sim portanto tem que ser a primeira a atuar hoje porque, porque tem outros situações de ir, quantos reveões vai animar? 4, 4 reveões tudo no norte, tudo no norte sai daqui a correr, tudo no norte 200 e tal, 300 tenho um agente ótimo, Tereza espero que bom motorista tem que ser, tem que ser bom tem espetáculos a dar com pau tem um fenómeno, como todos os fenómenos inexplicável, os portugueses gostam de si mande-lhes um beijinho e voto um beijinho muito grande para vocês todos com muita saúde, um 2017 cheio de sucessos, é o que eu espero a nível de todas as carreiras para ter sucesso, seja a nível musical como outras profissões e com muita, muita saúde principalmente com muita saúde quero dar um beijinho muito grande aos meus pais e ao IPO eu nunca me esqueço o IPO, tanto o Porto como Lisboa um beijinho muito grande para vocês e estarei lá em breve, outra vez para vos apoiar e para estar com vocês muito e muito obrigada aí é que está com o Antônio aqui também Maria e força a praça a praça